Tribunal Regional Federal revoga a prisão de Eduardo Cunha, mas o ex-deputado segue detido em casa. O ex-presidente da Câmara tem duas condenações por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E a defesa conseguiu habeas corpus para uma delas. É, são duas condenações de pelo menos seis outros processos e inquéritos contra esta figura central da Lava Jato. Eduardo Cunha até que tentou fazer um acordo de delação premiada, mas acabou não fechando o acordo de delação diante da importância dele no esquema. Eduardo Cunha é uma figura simbólica nesse processo de venda de deputados e senadores. Ele era o dono do Balcão e uma liderança forjada em dinheiro. É desse tipo de gente hoje o resultado do apagão em políticos. Nós não temos líderes porque eles não foram formados. Os líderes do Congresso Nacional, antes da Lava Jato, se firmavam através de financiamento de campanha, ou seja, em dinheiro e não em liderança pessoal.